O novo rei da Malásia foi oficialmente empossado nesta quarta-feira em uma cerimônia repleta de tradições centenárias da Realiza Malaia. Abdul Halim Mwadzantzah, de 84 anos, já foi rei anteriormente na década de 1970. Ele se tornou o primeiro a ocupar o cargo duas vezes sob a monarquia do país. Durante o discurso, o soberano fez um apelo por igualdade nesta nação multiétnica da Ásia. A cerimônia de posse, transmitida através da televisão, foi realizada no novo Palácio Real, na capital Kuala Lumpur.